As pinturas que foram encontradas, elas são originais da construção do prédio. A inauguração do prédio foi em 1914 e a gente tem uma revista em que mostra a inauguração e tem inclusive uma foto dessa sala onde a gente está aqui, em que aparecem as pinturas. E foram, na verdade, elas foram descobertas durante um processo de levantamento do edifício para poder fazer o projeto de restauro. Inicialmente a gente fez as decapagens das pinturas artísticas. Então tem a pintura original que a gente descobriu através das prospecções e a gente vai decapando camada por camada, como se fosse retirando as peles da parede. Aqui tinha seis, sete camadas de pintura e também camadas de massa. Então tudo isso sobre a pintura original. Então você tem técnicas específicas, químicas e mecânicas. Eu prefiro as mecânicas que são através do bisturi, então você vai tirando camada por camada. A gente só vê a condição realmente a partir do momento que a gente começa a abrir, a retirar, a remover as camadas de pintura. E essa daqui, onde a sala onde a gente está, na verdade ela não tinha pintura por cima, mas foi feito um forro abaixo dela. Na hora que removeu o forro, é que a gente viu que ela estava lá. Eu não posso nunca mexer no que o artista fez originalmente. Então toda a pintura que a gente está colocando agora no restauro, ela tem que ser obrigatoriamente reversível. A importância é bem grande, porque a gente precisa mostrar para as próximas gerações. É um fio que leva ao outro. A gente começa com uma pintura e essa pintura conta uma história de uma época, que conta a história de uma técnica construtiva da época, que conta a história de uma sociedade que existia na época, os gostos, os costumes. Nesse caso a gente tem até alguns bustos, isso mostra a importância que algumas pessoas tinham na época. É incrível, né? Na verdade, toda vez eu adoto a obra. Quando eu pego uma obra, eu adoto ela. Então são prédios importantes, isso é um legado que a gente deixa também para o futuro. É incrível estar aqui, é uma sensação muito boa mesmo. Se a gente apaga isso, a gente esquece, né? E a intenção não é esquecer, né? A nossa cultura, a nossa sociedade se faz através da história, né? Então essa é a importância de passar para gerações próximas que a gente teve no passado, para construir o futuro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri